Olá, bem-vindo ao Lugar do Livro e hoje mais um episódio de No Cinema e Na Estante para falar de deixa ela entrar o livro e deixa ela entrar o filme, não é o filme americano Let Me In, que eu acho que é Deixe Ela Entrar, é o filme sueco de 2008, esse livro, esqueci de olhar quando é que ele foi escrito, vamos ver se eu acho aqui fácil, 2004, então o livro foi escrito pelo sueco, eu pesquisei no Google como é que se pronuncia em sueco o nome dele, então vamos tentar, Jon Eivitt Lindqvist, é quase como está escrito Jon Eivitt Lindqvist deve ser mais ou menos próximo disso a pronúncia dele e o filme foi dirigido pelo Thomas Alfredson é um filme de 2008 e foi roteirizado pelo próprio autor do livro, isso diz muito eu não lembro como eu cheguei ao livro, ao filme, mas eu vi o filme já, deve ter sido sei lá, 2010, por aí, claro, eu revi agora, depois de ler o livro, mas eu fiquei fascinado com o livro, com o filme, porque é um filme de vampiro, mas não é um vampiro obviamente estilo crepúsculo ou estilo True Lies, por exemplo, não, é um conto de terror, é um conto que mostra o que seria um vampiro possível, digamos assim, como seria de uma maneira bem realista a vida de um ser que precisa se alimentar de sangue, como seria bizarra, como seria dramática, como seria triste, como seria, sei lá, tantos adjetivos hiperbólicos aí, você pode colocar só que também não é somente um livro, um filme ou um livro sobre vampiros, é um filme sobre bullying, sobre um garoto que é o loser da escola, ele sofre bullying pesado, sofre agressões pesadas e é um filme sobre uma amizade entre crianças, uma amizade, um amor, ou seja, quase um filme, uma versão hardcore de Meu Primeiro Amor, e os personagens do filme são todos muito bons, o roteiro é muito bom, claro, foi algo que me chamou a atenção, mas a atuação, a escolha, as escolhas que o diretor faz, as músicas, o clima do filme ele é muito, muito tenebroso, sem precisar lançar mão disso que o cinema americano costuma fazer, ser muito estridente, muito barulhento no cinema do terror. Então, esse é um livro que eu desejo já há um bom tempo, então desde que eu descobri, eu acho que há algum tempo depois, como o livro, o filme me chamou muita atenção, eu fui atrás, descobri que havia um livro, e há um bom tempo já que eu quero ver esse livro, só que não sei porque eu coloquei meio que uma condição de que eu queria comprar pessoalmente, queria encontrar esse livro numa biblioteca, numa livraria, me encantar com ele e comprá-lo. Isso nunca aconteceu, ou talvez tenha acontecido em alguma situação, mas que eu não tinha o dinheiro na hora, ou não estava com o orçamento para comprar livro, não sei, mas eu acho que nunca encontrei. E aí, quando foi, depois, não, vou comprar pela internet mesmo, só que como eu estava com essa contenção, sem querer comprar livro, fui postergando, 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 até que, quando foi lá, tem umas duas semanas, meu irmão foi fazer uma compra no site da Amazon, no site brasileiro, e aí ele perguntou se eu queria alguma coisa, eu fui lá e vi que o livro estava simplesmente com 50% de desconto. Ele disse, não, é agora, por R$24,50, eu acho, ou R$25, não sei. Então, eu comprei, e quem viu o vídeo anterior, dos Miseráveis, de Os Miseráveis, viu que eu estou lendo Os Miseráveis, e eu não pretendo ler Os Miseráveis de maneira concomitante, ou simultaneamente com outros livros, eu quero ler só ele. Só que quando esse livro chegou, eu tenho acabado de ler a primeira parte dos Miseráveis, e aí eu filhei as primeiras páginas antes de dormir, já tinha lido 80, e estava terminando. E, assim, são 500 páginas, exatamente, e estão entre as 500 páginas mais rápidas que eu já li. O livro chegou tem três dias, e eu terminei ontem. É um livro muito, muito, muito bom. Se você gosta dessa temática de terror, e se você gosta de temas bizarros e pesados, esse é o livro para você. Se você se choca facilmente, não pegue, porque há temas muito fortes aqui, muito desagradáveis. Desde bullying, e não é aquele bullying legalzinho, é bullying pesado mesmo, que pode levar à morte. É, delinquência juvenil pesada, pedofilia, dependência emocional, alcoolismo, loucura, e vampiros extremamente violentos. Bom, é isso, são esses os temas. Apesar disso, a leitura é muito agradável, é um livro muito tenso, você vai, talvez seja esse o motivo do sucesso do livro, você vai lendo e querendo passar para a próxima página, você vai ficando nervoso. E olha que eu já tinha visto o filme, então eu já sabia como terminava, em parte, porque são muito diferentes, o livro e o filme, em determinados pontos. Falando um pouco sobre o que é a história do livro e do filme, há dois personagens principais. Oscar é um garoto de 12 anos, e ele diz lá seis meses e tantos dias, 12 anos, que mora numa pequena cidade que fica perto de Estocolmo, uma cidade de subúrbio de Estocolmo, e ele mora mais ou menos perto da escola, ele mora com uma mãe, separada do pai, e ele é um garoto um pouco acima do peso no livro, no filme não, ele é magrinho, e ele sofre bullying constantemente na escola, ele é um garoto muito introspectivo, ele é um garoto com problemas emocionais sérios, isso você não vê tanto no filme, mas no livro você vê isso claramente. E assim, ele realmente sofre muito nas mãos dos seus colegas, ele é chamado o tempo todo de porquinho, ele tem uma incontinência urinária que não é mostrada no livro, no filme, mas no livro ele anda com uma espécie de absorvente que ele usa para não passar tanta vergonha na escola. E esse garoto, um determinado dia, depois de ele ter sofrido lá mais uma sessão de humilhação, ele pega uma faca e vai e fica esfaqueando uma árvore, fingindo que é um dos garotos que ele quer matar. Para você ter ideia do nível de desequilíbrio emocional desse garoto, ele costuma roubar doces, brinquedos, para ele é uma espécie de vingança, ele está provando que ele é poderoso, que ele é destemido, ele gosta de roubar coisas em supermercado, em lojas de brinquedos, lojas de chocolate, etc. E também ele gosta de colecionar coisas, notícias, imagens sobre assassinatos brutais. Então ele sai nesse dia, ele começa a esfaquear uma árvore e é surpreendido por uma garota que acabou de se mudar para o prédio ao lado do seu, então eles acabam dividindo quase parede com parede. Eles moram em uma espécie de condomínio, a garota está em cima de um brinquedo lá, de um trepa-trepa, e eles começam a conversar e, assim, primeiro de maneira bem reservada, a menina é muito fria, ele percebe que ela está, por exemplo, descalça, mesmo estando levando, está muito frio, ele está tudo agasalhado, a temperatura está próxima de zero, ela está só com uma camiseta, sem casaco nenhum, sem sandália, sem nada, ele acha isso muito estranho. Mas no dia seguinte eles acabam se encontrando de novo, ele empresta para ela um corpo mágico, e essa amizade entre os dois começa a se desenvolver. Essa menina, que se chama Eli, ou é chamada de Eli, ela está acompanhada de um velho que aparenta ser seu pai. Só que esse velho, na verdade, é uma espécie de servo dela. Ele, logo no começo do filme, ele sai para caçar, e aí ele pega um adolescente, mata, deixa esse adolescente inconsciente, pendura ele numa árvore, corta o pescoço e despeja todo o sangue num galão para poder alimentar a menina, a Eli. Isso a gente vai acompanhando. O livro é narrado a partir de vários pontos de vista. Então, cada capítulo ele vai mudando um pouco. Você acompanha, às vezes, o... Como é o nome dele? Esqueci agora o nome. Rakan, eu acho que é Rakan, o nome do velho. Depois você acompanha Eli, depois você acompanha Oscar, depois você acompanha... Tem um grupo de beberrões, de perdedores lá que costumam se encontrar. Um deles vai ser vítima da Eli. E você vai acompanhando todos esses personagens, vai acompanhando também alguns personagens secundários, mas que acabam tendo participação muito importante na trama, como o Tony, que é um garoto meio delinquente, que nem aparece no filme, mas ele mora no prédio vizinho, ao de Oscar. E a mãe dele está... O pai dele morreu, a mãe dele está querendo se casar com um policial. E o Tony, um adolescente, ele é meio delinquente, ele costuma roubar e tal, mas ele se dá bem com o Oscar. Então, você vai acompanhando... No livro, você vai acompanhando esses personagens e vai entendendo as motivações, tudo é muito mais orgânico no filme. Por exemplo, você entende como é que se dá toda essa devoção? Por que é que o... Rakan... Esqueci agora o nome do bendito. Deixamos para o Rakan. Deixamos para o Rakan. É isso mesmo, o Rakan. Então, você entende por que o Rakan é tão obcecado pelo ali. Você conhece o passado dele, você conhece as coisas escabrosas que ele já fez, você sabe... O que é que o motiva? Por que é que ele é tão instável? Por que é que ele... Você acompanha também as brigas interiores, a consciência dele brigando terrivelmente. E outra coisa também que é construída de maneira muito mais natural é a amizade entre as crianças, a amizade entre o Oscar e a Elie. No filme, acaba tendo que ser muito apressado. Há algumas diferenças fundamentais. Como eu falei, se em O Poderoso Chefão o livro parecia ser a versão estendida do filme, então havia muita coisa que parecia ter sido feita só para encher linguiça e o filme acabou se tornando uma versão melhor do livro, aqui não. Aqui, o filme parece ser uma versão compactada do livro. Então, é inegável que a versão do livro é melhor do que a do filme, apesar de o filme ser muito bom. Então, o filme conta uma história completa, mas para você entender tudo, para você se deixar levar pelo clima de tensão que o autor quis passar, você tem que ler o livro. Como eu falei, para entender a motivação do Hakan, outro aspecto importantíssimo é uma determinada cena de bullying que vai acontecer no final do livro e que parece, no filme pode parecer, uma reação exagerada a um outro fato lá. Mas quando você lê o livro, não. Você vê, não. Realmente, os caras têm um tiro para estarem tão putos, para terem tomado uma atitude tão... tão desesperada, tão perigosa. E não só isso. Como eu falei, você acompanha a vida dos beberrões e não é por acaso. Você vai entendendo tudo o que se passou, você vai vendo o terror se instalando naquela pequena cidade. Há uma mudança fundamental que diz respeito ao Hakan, o Hakan, sei lá, o destino dele. E essa é uma mudança muito substancial, mas eu creio que teria que acrescentar pelo menos mais uns 20 minutos ao filme para que o que está aqui no livro pudesse ser transportado. Mas o que eu posso dizer é que o filme está à altura do livro. Se você gosta, repito, de livros de terror de verdade, esse é um livro para você. E se você gosta de filmes de terror, não assista à versão americana. Eu não tinha assistido até então. E aí, quando foi ontem, eu fui baixar a versão sueca. E aí, só tem no Netflix, eu vou aproveitar, porque eu vou ver. Estava com o tempo, vou ver a versão americana. E que lixo total. Que desrespeito ao filme. Eles pegam várias cenas e colocam de maneira parecida, mas só a abertura, que eles já mudam a ordem, eles colocam um fato lá que quebra todo o drama do filme. E algumas escolhas que são feitas ali são simplesmente ridículas, 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 assim. Ridícula. E mesmo eu gostando muito da Chloe Moretz, Moretz, sei lá como é que... Eu achei que ela estava muito ruim no filme. Ela completamente... A sombra da Ellie do filme sueco. E o garoto, então, nem se fala. O garoto do filme sueco, ele é sem graça, de um jeito bom. De um jeito que você sabe que esse garoto aqui é. O garoto do filme americano, ele é sem graça do jeito... Que você vê que é o ator que é sem graça. Não é o personagem ali. Então, eu não gostei de nada. Nada, não gostei de nada do filme da versão americana. Não recomendo. Se você quer ver o filme bom, a versão boa, veja a versão sueca. Então, recomendo demais. Deixa ela entrar. De Jon Eivitt Lindqvist. Livro excelente. E a versão de Thomas Alfredson. Deixa ela entrar. É isso. Se você gostou, se você tem alguma coisa para falar do livro ou do filme, deixe seu comentário aí. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do vídeo, curta. Até o próximo vídeo. Abraços. Abraços. Abraços.